Não, filha da puta Não é possível Foda-se Peru, buceta, cu, xereca, pau, filha da puta, vai tomar no cu, bucetão, xoxota O gasto agrado é meus ovos, porra Eu já peguei gasolina ou não, cara, nem sei, mané Tá tão puto que eu não tinha função O que você estava falando? É, não, cara Você ainda reza? Adelante Sério? Quando? Eu estou falando por mim Eu estou falando por mim Adelante, você reza um pouco para mim Te ajudo? Acho que não é cara Eu tenho as coisas investidinhas É uma forma de lutar cama É um jeito de demonstrar respeito É uma mãe Foda 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 Hachon Tá, eu vou sair de pôr onde eu quero Não faz parkour nem foder Aqui não tem nada É É Essa porra não vai, a porta Nenhuma Tá, viado Tá Não É Não sei mesmo Dizem que Sei mesmo Ah, mas peraí Se queria abrir o mapa Mas eles vão ver Agora ele vai lá Só para sentar para pular Ah, não pensei nisso Burrão, né Fala tudo Dei molinho, né Mano, foi mal Burrão Obrigado Obrigado Obrigada O que você acha disso? 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 O botão errado Para de andar, porra Tá, mané, agora eu sou irretão Aqui eu don't have nada Só perdi tempo, munição E tempo de novo Sobe aí, mulher Como que tem um fuzil aqui escondido É, uma bomba Falei zoando ela mesmo Eu tinha uma lotada, mas cadê, mano Meus três que eu tinha Tinha dois lá É, tá saindo um negocinho Filha, joga isso no chão Joga isso aqui, ó Garrafada na cabeça, ó Que nem bandido, que nem gangster Eu andando e foda-se o cavalo Gata É, atravessou o vidro Ah, não Porra Caminho certo Vou anotar isso O que você anotou, caralho? O que você anotou, caralho? Cara, eu ia comentar agora que tá precisando de uma mesa pra modificar a minha pistola Pra aumentar a balinha Foda, né, mano Capacidade, né, minha filha Brabo Agora não dá pra mexer em nada, né Ah, o coi, isso vai se foda-se O coi, isso vai tomar no cu Isso não é um fuzil pra ficar dando tiro que nem um desgraçado? Não Não, cadê se é foda-se Cadê se é que eu tô afim? Passou um pano e a mesa cadastra? Tá Hummm Tá, mano Eu vou encerrar por aqui mesmo Aí, depois eu faço mais Porque, porra Eu sou muito bonito pra isso Olha pra frente, filha da puta Na foda-se, mané É culpa sua Três balas Três balas, caralho Fiquei dois minutos sem entrar Tô com três balas só, mané Não dá não Muito lixo Porra, nem lembro o que tinha que fazer nessa porra, mané Dessa vez A gente tá ali É, filma aqui do ladinho Que tem a maior ferramentona, mané A maior chave de fenda Ah, não Começa a fazer barulhão O videogame Qual foi? Ah, mané É o segredo É É isso aí É Mané, é mó Negócio não aqui, ó Ah, pra fazer a porra Ah, lembrei De onde é que eu tô Mas lembrei, lembrei Cem por cento Agora, cem por cento Tá Eu ainda não consigo entender Como é que funciona O meu bonequinho Mas tranquilo 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 Mané, a gente vai até aqui No interrogação Olha, no interrogação Parece que tem negócio de cunga Tem uma faca e um garfo ali, mané Não, uma colher e um garfo É Bora, mulher Demora pra caralho, porra Caminho certo, mané Tá, 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 tá É tudo fodido, ó Ah, que eu tô na frente Filha da puta Você que lute Eu vou no outro No interrogação Ah, não Ah, não Mas eu posso Eu sou independente Não sou livre Eu faço o que quiser Então eu vou aqui primeiro Vai tomar no cavalo É muito podre Vai tomar no cu Trava Porra, tudo merda, cara Ó, tá fechado, ó Óbvio, filho É, não custa, né, mano Mas, porra, é foda, mano Eu quero abrir toda a trancadeira Essa porra Aí é foda mesmo, mané A boneca não escala Que nem o Link Do Breath of the Wild, não, mané No Breath of the Wild Que é pica Que você Vem a parede Tu mete a mão Machão Mete a mão lá E vai subindo E foda-se A gente escala A pedra lisa Aqui não, mané Aqui não escala uma planta Que é só meter a mão Segurar bem Ó, 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 ó Ó, nem pular pulou Filho, muito lixo Tras de mim, né Show, não morreu Eu tô dando a volta Nessa porra à toa, né, cara É foda, mano A vida de quem é bonito É foda Calma aí Vamos dar uma pausa É bonitão, né Fala tudo Aí é um caminhãozão Cheio de ódio Aí, mané Procurado Não Tão procurando ele KKK Vai É, mas não Onde tá, não, mano Onde tá, não Eles que lutem Eu vou subir a escada Que nem gente Gente grande Curtiu, né Fala tudo Ó, ó, ó Acho que eu vou desistir De besta de gaveta Porque nunca Veio nada Vai, coitôs Caraca Menor, ele tá sozinho É balinha, balinha Tá, mas eu não tô nem usando Aqui tá livre da putaria Aqui tá livre Aqui tá livre Vai mané ali, ó Da frente, filha da puta Porra, cara Caralho Que ódio, mané Cara, tá de frente Vai dar B.O., mané Vai dar B.O. Ai, caralho Que barulho do caralho Busta aqui, meu irmão Ela já entrou E foda-se Abaixa, filha da puta Aquilo ali é uma gente normal Normal não Normal aqui, né Caralho Caralho Ele pediu Botou errado Fiado Era pra ter feito isso aqui, ó Mas Mata, mata, mata Mata, mata Porra Aí, mano Boladão, mané Cara, esses gritinhos Tá me lembrando Dos mendigos do Utdown, mané Os mendigos lá Igualzinho Eu tô com medo Eu tô com medo dessa porra aí, mané Porque se eu for de frente Ela vai chegar Ué, ué Que nem é uma porra louca Mas será que eu passo aqui? Ó Tá olhando pra baixo Ai, caralho Tem uns enfequintado a lima, né? Caralho Melo, mata aquele ali, mané Cadê tu? Ai, cadê o bicho? Tá ali Calma aí Que ele tá aí Ai, não é possível Sai da frente, filha da puta Cara, não é possível, cara Ai, eu errei porra Eu esqueci Eu esqueci, mané Valeu não Porra O que que o bicho O homem grita pra caralho, mané Porra Toma no cu, cara Não Vou até trocar de arma Vai pra casa do caralho Você tem um montão de bar Mané O do meio é imóvel Mané Tô pensando em fazer a Speed One Braba Da aldeia Caralho, cuidado Meu irmão Como é que tu me viu Sua piranha Não é possível, cara Pega fogo aí Filha da puta Headshot na cabeça Mané, pegou a doideira Estrela, essa é a minha pomba Vem, filha da puta Tá dando um monte Tiro sorteiro Sorteiro não Sorteiro Vai tomar no cu Vou correr mesmo E foda-se Ah, pra casa do caralho Porra Vai tomar no cu, mané Eu tento fazer Na moralzinha Pô, stealth Mas não dá não, mané O bagulho dá mole, hein, cara Os bichos é pica demais Se tinha coisa pra explorar Foda-se Vai todo mundo tomar no cu Ai, cara Ela é muito Tem muita síndrome de fodona Ela fez tudo Mais um palista Ela mata geral Ela já tomou no rumo Uma de vez Ela pica, filha Ela é pica Ela não tem igual Ela não tem igual Ela não tem igual não Ela é muito foda A bomba ali Eu nem sabia Esqueci dessa porra Foda, né, mané Tribunal nível 3 Aqui? Tá maluca, mané Vai tomar no cu Calma aí, porra Vê se tem munição aqui Que eu tô na merda Tem três balinhas só, mané Na outra arma, né Porque essa aqui Esse babó aqui É brabo Você não dá bala, não O bicho tudo estourado, lá Benia Foda-se, Benia Sandra Por quê? Nunca vamos saber Porque eu não vou ler nenhuma Risos Dá uma bica nessa porra, cara Tomar no cu, cara É difícil Aqui, ó Não é difícil pra isso, não, cara Só de ódio eu vou abrir a porta Só de ódio Caralho Mosca Chegizou Caralho Lê aí 86-07-22, mané É, mané Quem tá contado morreu Foda-se Aí, mané Viu? Isso aqui é pix? Isso aqui tá até mostrando, mané Guardar pra vocês esquecerem Vai que eu acho o negócio ali, mané É foda, né Mané, eu quero ver esses cachengos aqui, ó Não, porra Toma no teu cu, mané Eu quero ver os cachengos que eu peguei ali no maluco Foda-se A garrafa é minha mãe Literalmente Que porra é essa? Guarda aí, mané Guarda aí Guarda aí, mané Vai ser útil pra caralho isso aí Como é que eu esqueci a porra da senha Será que é esse aqui, mané? 8-6-0 8-6-0-7-2-2 Será que é esse aqui, mané? Não Mané, me falaram que é assim, ó Tem o macetinho Scroft Que é só tu ouvir os tic-tic-tic Aí quando eu fizer o menorzinho É porque é o código certo, mané Calma que eu vou testar agora Vou testar os cem Foda-se E aí E aí Olha o barulho, o barulho, ó. É esse aqui. É oito meses, galera. Ela tomava no cu. É, ó. Viu o barulhinho? É, irmão. É tudo que é de macetinho. É só o barulhinho, mané. O código tá lá na parede. Fui, burrão? Fui. Mas que se foda, mané. Se ela descobriu o macetinho dessa porra de abrir. Coquetel bocetomove. Manda aí a Vera, padrento. Cura é o caralho. Eu não preciso de cura. Não, tô tomando coisa aqui. Bora, foda-se. Pra botar os caixões que pica. Que eu achar no chão. Aqui não melhora nada. Tá, mané. Quero melhorar os caixões. Como é que faz? Tem que ter coisa pra caralho. Vai tomar no cu. Tem nenhum. Foda-se. Sai da minha frente. Fica paradinha. Fiz um teste. Porra, tomar no cu, cara. Chatona. Vai no cu também essa porra. Tem caminho lá pra cima mesmo, ó. Tem não, tem não. Solta, filha da puta. Hum, aguinha. Vai, coitão. Vai, coitão. Ó, cinco mil. Que deve ter uns vinte e três bichos aqui. Eu não menti não, mané. Eu não menti não. Puta que me pariu, mané. Ai, caralho. Qual foi? Que isso, mano? Que isso? Ih, eu tenho os caixões. Bora usar. Ajuda, mulher, filha da puta. Caralho, mané. Esse aqui não. Esse aqui fica... Dá não, mané. Esse aqui é hit kill. O cara tá pegando fogo na água. Como é que funciona? Caxeng. Caxeng. Vem, vem. Caxeng. Caxeng. Sei lá, ó. Jogo muito com o Caxeng. Caxeng. Mané, eu tô sem munição pra porra nenhuma, né? Porra, tu também, né? Tu me dá... Me dá a baler. Qual foi, mané? Porra, eu falei pra tu que tinha vinte e três milhões? Caralho. Cabalho. Tijolinho. Mas vou meter a fuga dele logo mesmo? Cadê a gasolina, ó, né? Cadê a gasosa? Cadê a gasosa? Porra, uma manquete. Ali, ali, ali. Aqui, ó. Aqui é a gasosa, né? Aqui é a gasosa. Porra, uma manquete. E temos gasolina. E aí? Acho que isso é água, mané. Tu já encheu o bagulho ali assim? Não é possível. Só não. Mané, não tem como, é sério. Não tem como. Ela escreveu ali, ela pegou a parada, mané. Ela encheu aquele galão de sete bilhões de litros em milésimos de segundos. Caralho, coentos. E aí você fica a perder a mão, né? Cavalo. Mas é claro, eu vou ali, ó. Aqui na minha frente mesmo. Aqui, essa porra aqui, ó. Deve estar cheio de mulher pelada. Toma. Ó. Meu irmão, eu vi o negocinho ali, ó. Ei, Davi, procura o subcimento do Novelha Abrigo no Ash Frame. Não, não, não. Mas qualquer coisinha lá, pega o que puder. E vem, cara, a gente na... Meu irmão. É uma arma e a gente pega uma balinha só. Aí tomar no cu, cara. Achei que ia pegar uma pistolão, uma morra, uma nova, tá ligado? Da frente, filha da puta! Ele trocava tudo por um saco de café. Um negócio de coisa que não. Obrigada. Manda. Manda tesourinha. Aí, mané. Tic-tac pra caralho. Ai, caralho! Que susto, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, mata! Mata, mata! Ai, caralho! Ai! Ai, meu coração! Ai, calma aí! Ai, meu Deus do céu! Puta que pariu! Caralho! Porra, caralho! Caralho! Não tô na... Só sei que eu tenho essa merda. Ai, meu Deus do céu! Filha da puta! Cara, caralho! Vai tomar no cu, meu Deus! Que porra é? É, ó! Barco! Caralho, mané! Bagulho do cachorro! Ai, mano! No jogo, faz isso, manão, por favor! Não, mané! Não dá, não! Caralho, mané! Puta que me pariu! Caralho, buceta! Vai atrás, mané! Ai, tô coçando o olho! Peraí, mano! Peraí! Ah, mané! Bora ali no olho! Ah, mano! Não é possível, cara! Caralho! Buceta, mano! De madrugada, tu me mostrou! Assustou, meu Deus! Que isso, cara! Caralho! Dá, não! Dá, não! Muito lixo! Muito lixo! Parco! Aí, mané! É só andar reto, Porque não é roubado, né? Não tem mistério! Tá, calmou, calmou! Tô mais calma agora! Vamos calma! É, aqui, essa porra aqui, Cheio de... Cheio de... De lodo, mané! Que mesmo! Cheio de negocinho, hein! Todo... Tudo fodido, hein! Vou até jogar de... Tijolinho! Nem pra tentar acertar o... Tentinho, tomando meu cu! Você quer ver? É só que quebrar! Pelo menos, marca, né? Ô, meu carajo! Tudo mané! Sei que tem um bicho que entrou ali, Ele me deu o caminho! Ele me mostrou o calminho! Eu devia ser pica, né? Aí, ó... Comim de som, mané! Brabo, né? Fala tua! Estranha Maria! Vai tomar no teu cu! É a vez, né? Agora fodeu, mané! Caraca, mané! Ih, fodeu! Agora é pronto! Come aí! Tô brincando! Deixa eu testar aqui! Mandei, mandei! Podeu, que o violão tá perfeito mesmo, ó! O que foi isso? Nada, não! Hum? É... Um nada bem legal de ouvir! Tomar no cu, mané! Pula aqui pra tirar o telefone Pra não atrapalhar a mulher cantando, Mas não, vai tomar no cu, cara! Esse vídeo de alguém me decolando! Um barulhão, tomar no cu! Você vai cantar? Eu vou tirar o telefone, tchau! Ah, não! Eu que sei que... Puta que pariu! sympudia! Eu vou tirar o telefone! Ah, não. Ah, não! Ah, não! There's a way to find you Shine your way I'll be coming for your love Okay, take on me Take me home I'll be gone In a day or two Needless to say A mountain as well But I'm being soundly awake Slowly learning that life is okay Say after me And all better to be safe than so Take on me Take me home I'll be gone In a day or two In a day or two I'll be gone I'll be gone I'll be gone I'll be gone nem a cantar nessa porra, vai ficar de safadeza, vai ficar de safadeza, porque eu, pô, cantar musiquinha blim 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 blam blam, porque eu te ensinei, boladona, cheio de ódio, bordão, foda, aí tu vai querer beijar essa vagabunda aí, vai tomar no teu cu, hein, tu me conhece nessa, tu cu, hein, ela não reagiu. Tchau, tchau.